Quem precisou do serviço de urgência e emergência no último mês deve ter se surpreendido com a superlotação e a demora nos atendimentos. O fato é que, com o aumento dos casos de síndromes febris, grande parte relacionados à dengue, mas também a quadros respiratórios, acabou sobrecarregando um pouco o sistema. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para conversar um pouco mais sobre a questão e a situação do nosso serviço de urgência e emergência, mais uma vez hoje nós trouxemos dois colegas médicos, que são gestores do pronto atendimento da Unimed Blumenau. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, eu vou deixar aberto para que vocês se apresentem novamente, para quem está assistindo, para quem não assistiu o último episódio. Meu nome é doutora Rosana Fialho, eu sou pediatra de formação e ebiatra, faço medicina de adolescência e também atendo aleitamento materno. E agora eu ocupo esse cargo de diretora técnica lá no pronto atendimento. Bom, eu sou o doutor Roberto Emílio Manchi, sou médico urologista, também faço parte da equipe de transplantes renais do Hospital Santa Isabel e sou, pelo terceiro mandato, agora diretor clínico do pronto-socorro da Unimed. Um grande desafio o cargo de vocês, né? A gente já fez um podcast no ano passado explicando melhor o que são casos de urgência e emergência e eu convido para quem não assistiu esse episódio, a que assistam. Faz umas duas semanas, mais ou menos, eu fui fazer uma visita no pronto atendimento lá de vocês, que vocês coordenam, e eu fiquei assim, sem palavras. Acho que até agora eu fico assim, quando eu penso assim, como descrever. De tanta gente que tinha lá esperando para o atendimento, de toda a força-tarefa que vocês montaram para receber esse público que veio dessa maneira tão aumentada. E a coisa que mais me passou na cabeça foi, uma coisa que a gente acabou conversando um pouquinho no episódio, será que todas as pessoas precisariam estar ali? Será que todas as pessoas estão, não que elas não estejam doentes, mas será que elas estão no lugar ideal para a condição no momento, enfim, para o serviço que elas, para a necessidade que elas tenham? Como é que vocês têm visto isso no dia a dia de vocês, em relação à necessidade da urgência e emergência, que a gente explicou bem da outra vez, né? E essa procura? É um momento bem delicado, né? Do sistema de saúde, a gente vem acompanhando a estratificação que a própria Secretaria de Promoção de Saúde fez em relação à epidemia de dengue. E esse momento, na verdade, é o momento mais crítico mesmo da epidemia, onde a gente tem números muito altos de casos, de casos suspeitos. Inclusive, esses números divulgados como oficiais não representam a realidade, né? A impressão que a gente tem, nós que estamos na linha de frente, é que talvez de um para cada caso que a gente detecte e notifique, a gente tenha cinco não notificados. Então, de fato, é um momento de grande procura e de grande desafio. A dengue, a imensa maioria, né? Quase 70% delas são casos leves, mas que podem ter algum sintoma que demonstre preocupação para o paciente, né? Principalmente quando se fala muito, né? Quando a gente vê que tem alguns casos mais graves. Então, as pessoas apresentam febre ou qualquer outro sintoma que possam fazer pensar que tem um dengue, elas já procuram o serviço de saúde. E talvez esses casos mais leves e iniciais não poderiam ou não precisariam estar ali, de fato. Poderíamos estar atendendo em outras unidades, né? Ou de outra forma, em outro momento, até para que o próprio serviço flua de uma maneira melhor. Que a gente possa atender aqueles pacientes que demandem essa atenção, essa urgência de uma forma mais adequada. A demanda que nós estamos tendo, e isso quando eu falo nós, é todo o sistema de saúde do município, ou talvez do estado, é histórica. Temos recordes históricos de atendimentos e, em alguns casos, esses atendimentos exigem um pouco mais de outros momentos, como gastroenterites no verão, em janeiro, ou a terceiro surto de covid, que eram muitos pacientes, mas que você conseguia dar mais fluxo. Agora não, tem muitos pacientes que exigem ficar, fazer medicações, exames, e isso está demandando muito. De médicos, da equipe de enfermagem e da estrutura física. Nós lá no P.A. da Unimed tivemos que transformar salas que não eram consultórios em consultórios, salas que eram de outras para outras coisas em salas para absorver pacientes, para ficar medicando e fazendo soro endovenoso. E a gente teve que mudar toda a estrutura lá para absorver, porque não conseguimos, nem na estrutura física, dar conta de tanto movimento. Eu acho como um todo da cooperativa, né? No final, até a gente, eu até coloquei essa ideia para a gente conversar um pouco, até para mostrar para a população que, apesar de toda essa dificuldade, às vezes, que eles chegam lá, da demora, não é porque a gente não fez nada, que assim, poderia estar muito pior com tudo que foi feito, né? Falando em números, assim, quanto que foi o aumento da procura, por exemplo, dentro do pronto-socorro? Eu trabalho com a parte dos internados e para nós, assim, foi mais que 100%, tipo assim, dobrou o número de atendimentos diários que a gente tinha, mais até que dobrou, enfim. A gente vem acompanhando. Muito por conta disso, da dengue. De fato, a gente tem dias, né? Pico que praticamente triplicou o número. Por ver. E a gente alcançou séries históricas, como disse o doutor Roberto, né? E bateu, a gente vem acompanhando projeções que o nosso cientista de dados da cooperativa fez. E esses números projetados, a gente tem batido sempre. A gente continua tendo números de atendimentos superiores ao previsto. E como bem o doutor falou, não é que os pacientes queiram, né? Mas a demanda, a necessidade da enfermidade, o comprometimento, como é a dinâmica da dengue, faz com que cada atendimento seja um pouco mais demorado. O que faz com que, além do número ser alto, o tempo de atendimento ser maior. Então, por isso, as esperas são maiores. E a gente chega a ter cinco horas de espera, apesar de toda a contingência que estamos fazendo. Porque daí impacta no espaço físico, né? Não tem mais onde colocar as pessoas ou gente pra atender aquele número, né? Impacta, inclusive, nos exames laboratoriais. O laboratório não consegue mais entregar no tempo que nos entregavam antes. De tanta demanda também no laboratório. Isso. Porque o hemograma é um pouco mais delicado, né? Pra fazer, até pra eles liberarem. Então, assim, a gente sabe, nós aqui, que a gente tá fazendo um esforço enorme pra tentar ajudar e atriar esses pacientes, tentar organizar pra que o impacto de toda essa sobrecarga seja o menor possível. Se a gente pudesse colocar... A gente tem vários vídeos que a Unimed fez com o nosso infectologista, o doutor José Amaral, né? Que explicando pra dengue o que é dengue, questões que o paciente pode se orientar e fazer. Mas eu pensei em a gente trazer agora, colocar assim, de uma maneira prática, todo esse tema ali que ele colocou. Por exemplo, assim, ah, eu tenho um familiar que começou com uma síndrome febril. Que eu suspeito de dengue, porque a minha vizinha tinha dengue, a minha vizinha tinha dengue. O que que eu faço? Pra onde eu começo? Porque na hora parece que dá um branco, né? As informações do vídeo até podem ajudar, mas na hora não vem. Pra onde que eu vou? Como é que a gente pode orientar essas pessoas? Então, nós temos alguns públicos diferentes, né? Então, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, é uma pessoa saudável, é jovem, e está iniciando um quadro febril, pode ser dengue, mas pode ser uma série de outras questões. O ideal seria ela observar, começar a se hidratar e aguardar um pouco, algumas horas, pra doença começar a se manifestar melhor, pra até a gente ter tempo do vírus se instalar no organismo e a gente conseguir pegá-lo no teste, né? O teste, se a gente faz muito cedo, ele não nos ajuda, ele pode dar negativo e a gente ficar sem saber. Mas, diante de uma suspeita importante ou de um acometimento importante da pessoa, ela tem algumas possibilidades. Ela pode procurar o nosso pronto atendimento presencial, ela pode procurar o pronto atendimento digital, que a gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre ele. e existe também a possibilidade que a gente criou um serviço, a Unimed disponibilizou para os seus beneficiários desde o início de março, uma assistente virtual que é através do WhatsApp, né? A pessoa faz o contato via WhatsApp, a assistente virtual, a Unimed, vai conversando com a pessoa e, de acordo com esses sintomas, ela vai direcionar a pessoa para um local. Inclusive, nesse contingenciamento, né? Nesse ajuste que nós fizemos nas nossas estruturas para melhor atender o paciente, a gente criou um centrinho de atendimento de dengue na nossa estrutura ali, no próprio terreno do pronto atendimento, que é o CEPAS, né? O Centro de Promoção de Atenção à Saúde, onde alguns casos mais leves, de menor complexidade, suspeitos de dengue ou de outras doenças infecciosas podem ser atendidos. Então, esse caminho também é possível, né? Via WhatsApp, fazer um primeiro contato, via pronto atendimento digital, inclusive para essa pessoa que a gente está exemplificando aqui, inclusive para ela conseguir um atestado para esse momento em que talvez não tenha bem definido que doença é, né? Mas que não se sente apta. Mas que não se sente apta a trabalhar. Deixa eu pegar aqui o número do WhatsApp, se a gente puder divulgar, né, também. Podemos, aham, aham. É o 99010459. 99010459 é um WhatsApp da Unimed que está disponível. Que ajuda a dar esse guia. E também tem o paciente que a gente faz o primeiro atendimento e pede o exame de controle. Geralmente o hemograma para verificar as plaquetas, os leucócitos e inclusive uma outra coisa que não atenta, porque se fala muito nas plaquetas, mas inclusive o hematócrito. É, eu acho que é o principal. É uma situação que pode demonstrar que, para ser necessário de internamento. E esse paciente não tem para que mostrar. Não adianta fazer o exame e ele se sente. Vou voltar ao PA para mostrar. Realmente, para a gente ver, apenas ver exames, não vai ter como atender essa demanda em um pronto-socorro. Aí tem o PA digital que pode servir para isso. Para se demonstrar e fazer esse acompanhamento. Ver se tem necessidade de conectar um outro hemograma ou de fazer uma outra medicação. Quando é uma coisa mais simples. Mostrar um exame ou ver um atestado, o PA digital, acho que também é um bom caminho para o paciente. Eu até, a gente já vai acabar falando um pouquinho do PA digital. Acho que ele acaba facilitando muito. As pessoas ainda têm um preconceito, né? Mas antes da gente chegar lá, eu queria que a gente falasse assim. Que, claro, a gente falou agora numa situação de um paciente que não tem comorbidades, que não tem nenhuma doença. Quais são os pacientes que deveriam ter um olhar mais cuidadoso? Que são aqueles que a gente colocaria no grupo B ali. Quais são essas considerações, essas comorbidades que o paciente tem, ou questões sociais que o paciente, que a gente deveria ficar em alerta, que daí talvez precisaria de uma avaliação mais precoce, no caso? No grupo B, no adulto, já se considera paciente de 65 anos para cima, já entra como grupo B, em condições especiais, ou seja, paciente que talvez use um anticoagulante, pode botar no grupo B porque é uma condição especial, ou com comorbidades. Comorbidades é doenças, doenças um pouco mais sérias que o paciente tem que acompanhar com o seu médico e entra como grupo B. E as gestantes também são grupo B, os menores de 2 anos já são grupo B e circunstâncias sociais, pacientes que tenham algum problema social, que vivam em asilos, asilados. Então, a dengue é definida hoje, a gente tirou aquele termo dengue hemorrágico, que caiu, que é dengue com sinais de alarme, sem sinais de alarme. Quais são esses sinais que, uma vez que o paciente foi a primeira vez, foi atendido, recebeu a orientação da hidratação, que cabe reforçar aqui, o principal tratamento é esse, é hidratar bem, seja com a parte de soro oral ou hidratação líquidos no geral, além dos antissintomáticos, como antitérmicos, né? Mas tem aqueles sinais de alarme que, depois que o paciente passou, foi para casa, enfim, não precisou fazer nenhuma medicação, está observando quais são esses sinais que o paciente tem que ficar de olho ligado para que, caso eles apareçam, ele volte a procurar um serviço de urgência e emergência. A tontura, né? Aquela sensação de... Desmaio, assim? É, a sensação de desmaio, a sensação de fragilidade, né? Na posição, na postura, principalmente na mudança de decúbito, né? Quem está deitado ao levantar, os vômitos persistentes, aquela dor abdominal não é uma dor simples, assim, é uma dor forte, persistente, que não está aliviando com as medidas habituais, falta de ar, né? Dificuldade para respirar, dores mais intensas, principalmente no peito, associadas à falta de ar e os sangramentos, né? Sinais hemorragias também são sinais importantes. Tu tem mais alguma... Não, mas... Sangramentos espontâneos, né? Os sangramentos que ocorrem sem motivo. Claro, eu bati, me cortei, não tem um motivo. Ou período menstrual, mas a gente vê mulheres, por exemplo, que não têm sangramento vaginal fora do seu período menstrual habitual. Seria um alerta, né? Seria um alerta, porque é sangramento espontâneo, considerado como sangramento espontâneo. Sangramento nas fezes também, que às vezes você olha, observando. Sabe que nos internados ali, gente, eu já vi, assim, apresentações muito diferentes. Tem pacientes que vão... Ficam sintomáticos muito mais tempo do que é em média ali de 4 a 7 dias, tem outros que ficam menos. Teve uma paciente que internou que era uma senhorinha, assim, e que ela não tinha muito sintoma, nem uma fraqueza, mas ela internou porque ela teve queda e bateu o rosto. E daí, quando internou por aquela queda, assim, já tinha tido uma queda mais leve antes, daí a outra que teve essa queda maior, ficou bastante roxo, estava com plaquetopenia até no caso, eu nem sabia que estava com dengue, e daí fez o diagnóstico de dengue. Então, essa questão de quedas, tonturas inesperadas, assim, também é um alerta, né? É um alerta e precoce, né? É, e nesse caso ainda dela, eu acho que esse é o risco que eu falo muito, as pessoas se preocupam com a plaquetopenia, mas acho que, de fato, a plaquetopenia, a importância é cuidar para não se bater e se machucar, porque ela acaba trazendo consequências muito mais graves, né? Sim, mas a questão, justamente, assim, as pessoas estão falando muito nas plaquetas porque foi muito divulgado. Mas para as plaquetas refletirem nesse tipo de sangramento que a gente está falando, ela tem que estar muito, muito baixa. Então, muito abaixo do normal e qualquer dengue mais leve já dá uma queda nas plaquetas e a gente fazendo o exame vai estar alterado. Então, esse acompanhamento é para ver essa alteração, mas outras alterações que podem sinalizar circunstâncias mais graves e que não é de tanto conhecimento, assim, do público, né? Sim. E que a gente objetiva ver com esses sinais que a gente está falando, assim, falta de ar, dor abdominal, eles podem estar sinalizando ali alguma alteração no corpo dessas pessoas. Nas crianças, a gente tem que ter uma atenção porque é diferente. Nas crianças, às vezes, a gente não tem todas essas sintomas, né? E a criança pode ter só a febre, né? A criança, o caso, o conceito de caso suspeito de dengue na criança pode ser simplesmente uma febre que não tem aparente uma causa, né? Que o médico examina e não encontra uma causa. Pode ser definido como um caso suspeito. Mas, na criança, a gente vai valorizar bastante o estado geral, irritabilidade ou muita sonolência também pode ser um sinal importante, né? De... da doença. É, porque a plaquetopenia, ela faz parte da fisiopatologia da doença. Então, assim, vai cair, vai. Eu acho que o maior cuidado mesmo é isso, é de não ter traumas. Eu vejo que os pacientes se assustam, mas como tu falou, tem outras questões. Aproveitando que tu voltou a falar de... que a gente começou a falar de crianças, uma coisa que a gente notou muito também foi o aumento das síndromes febris relacionadas à criança, respiratórias ou não. Como é que vem essa questão agora junto também com a epidemia da dengue? Pois é. A gente está falando que o nosso serviço de saúde está lotado, né? Está lotado, sim, e uma boa parte disso é por dengue. A gente tem visto que a dengue está realmente ocupando cerca de metade dos nossos atendimentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua tendo as outras situações, né? De procura pelo pronto-socorro. E a gente tem muito, claro, na pediatria, que quanto mais vai chegando o inverno, a gente tem as doenças do inverno. Só que as doenças do inverno estão chegando muito antes do inverno, né? Nem começou a esfriar ainda, a gente já tem as doenças respiratórias. Então, ao mesmo tempo, agora, a gente já tem gripes, muitas gripes. A influenza, né? Está aí. A gente está recém começando a campanha de vacinação e ela já chegou. E a gente não tem praticamente covid ali no nosso pronto-atendimento, muito pouco. Mas, resfriados e outras infecções virais, específicas ou inespecíficas, estão vindo. E a criança é um pouquinho mais complexo definir logo de cara, assim, qual é o seu diagnóstico. Porque uma febre, às vezes uma tosse, algum sintoma respiratório, ou mesmo só vômito e diarreia, podem estar relacionados a várias possibilidades, né? Vários casos, né? Então, hoje eu estava lá atendendo e a gente atendeu crianças, assim, que eu acabei tendo que testar. Para gripe, para covid e para dengue. E hoje foi interessante. Hoje a gente atendeu vários casos, quase todo gripe. Quase todos os gripes. E os de ontem era só dengue, né? Tudo era dengue. E, assim, a gente tem que ter bastante suspeita clínica e se valer desses exames, né? E observação para poder definir. Isso. Então, eu vejo, assim, quando os pais pegam uma criança que começa a ficar febril, já ficam muito ansiosos. A gente conversou até no outro episódio também sobre isso, né? Então, pegando o mesmo exemplo ali que a gente fez para dengue. Ah, meu filho começou com febre. O que eu posso fazer? Como eu poderia me importar? Saio correndo para o pronto-socorro? Porque acho que, de fato, a resposta é não. Mas, como pediatra, assim, como a gente poderia orientar, tentando até acalmar um pouco esses pais que ficam tão ansiosos quando acontece essa situação? É, a gente entende, né? Não é fácil. Sim, sim. A criança chora, sofre e os pais sofrem junto. Mas o que a gente realmente orienta é a gente tentar aliviar o sintoma, né? Que é a febre. Junto com a febre, a criança, ela fica muito agitada, chorosa, ela sente dor, né? Então, a gente sugere usar o analgésico. E nesse momento que a gente tem bastante dengue, não usar ibuprofeno, que é muito utilizado em pediatria. A gente sugere não usar porque a gente não sabe o que é ainda, né? Então, evita-se. Evita-se anti-inflamatórios, que é uma recomendação geral da dengue, né? Então, usar um antintérmico que o seu pediatra já lhe recomenda, tentando evitar esses anti-inflamatórios. hidratar bem essa criança e tentar observar pelo menos 24 horas. Pra dar um tempo pra a doença se manifestar um pouco mais. E quem sabe a gente conseguir, com menos movimento, assim, dessa criança, dessa família, conseguir ter uma suspeita diagnóstica e tratar. E quando não é possível, né? Entrar em contato com o seu pediatra, procurar esses meios que nós citamos antes, que são os mesmos. Pode procurar o PA digital também, né? E esses outros caminhos. Mas o pediatra, na verdade, a criança, ela tem uma rede de consultórios pediátricos. É mais fácil, né? O adulto quase nunca tem o seu médico assistente, né? Então, fazer contato com o seu pediatra, eu acho que é bem importante também. O pediatra saber que a criança está com febre, talvez ele já dê essa orientação e se aguarda um pouquinho. É que como ele conhece o histórico da criança, facilita muito pra ele tomar o diagnóstico. E também pra não colocar essa criança no meio de tanta gente doente, numa espera de um pronto-atendimento, eu acho que também convém colocar, né? Sim. Uma das coisas que a gente pode lembrar pras pessoas é que muitos procuram pelo fato de que no pronto-socorro você faz o teste rápido da DIC, que é o antígeno, ele que mede se o vírus está lá. Quando o anticorpo demora um pouquinho mais, você... Só que o laboratório também faz esse teste de antígeno. Isso. Então, se o seu médico pedir, você pode ir direto no laboratório do Animédico, a guia, vai ser feito o teste rápido lá também, vai receber no mesmo dia. Vai ficar pronto no dia. Vai ficar pronto no dia. Então, não é só no pronto-socorro que tem o teste rápido pra você saber. Porque também a gente vê que angustia muito o paciente não saber o que tem na fêmea. Pelo menos não tentar descartar, né? Então, eu quero saber se é dengue. Então, o pronto-socorro que lá vai fazer, eu vou saber hoje. Mas também no laboratório você vai saber hoje. É verdade. Isso é uma questão que vale a pena reforçar. E desde o ano passado, então, a gente estava falando antes, o Animédico começou com o PA digital. Não sei se até... Foi ano passado, acho que começou mesmo, né? Não foi antes. Eu vejo que algumas pessoas ainda têm um pouco de receio de se ele é efetivo ou não. Mas na prática, eu vejo que, principalmente pra casos leves, ele ajuda muito, né? Como é que vocês podem explicar um pouco mais pra quem está assistindo como é que funciona esse serviço? Quem seria um público ideal ou que poderia ser ajudado muito ali? Eu brinco até que, às vezes, ele poderia funcionar como aquele amigo médico, assim, que não sabe o que fazer. Você liga lá, o médico vai te escutar, vai escutar toda a tua história. Porque eu vejo, às vezes, no meu caso, assim, tem muitas vezes a gente que pergunta, ah, meu vizinho, meu parente está com alguma coisa. Só que eu estou na correria do meu dia a dia. Pra te dar uma opinião num caso, mesmo a gente sendo formado pra dizer, é melhor saber a história do paciente, ser médico que usa toda a questão de saúde daquele doente. E eu acho que o PA digital conseguiria, é o meu médico ali, ele consegue dar essa atenção que, de fato, a pessoa precisa e colher essas informações pra poder, com segurança, guiar pra onde as pessoas devem ir, se deve ou não devem ir, né, no caso. Vocês podem falar um pouquinho mais pra quem está assistindo sobre esse serviço? Claro que o PA digital tem alguma limitação, por exemplo, não poder examinar o paciente. Mas pra casos leves, pô, eu estou com febre, mas estou controlado, será que não é dengue? O PA digital pode pedir esse exame e você fazer no laboratório. Você evitou uma ida ao pronto-socorro, cinco horas de espera, como às vezes tem, e está dentro da normalidade, hoje às vezes chegar a cinco horas de espera. Você pode evitar todo aquele processo pra ir direto no laboratório depois com o pedido. Mostrar o exame, conversar, será que isso é normal? Se eu já tenho o diagnóstico, estou sentindo um negócio diferente, é normal, eu tenho que ir lá pra ver. Pode também usar o PA digital. Então, claro, pra casos mais severos, não tem, vai fazer o exame. Mas o próprio PA digital, o seu médico, quando você o contato, ele pode dizer, olha, realmente, por isso eu não consigo por telefone. Nesse caso, vai ter que ir ao pronto-atendimento. Ele pode direcionar isso. A gente tem acompanhado, sabe? É uma questão de cultura. As pessoas muitas vezes desconhecem também. Apesar de toda a nossa divulgação, a gente tem falado bastante sobre o assunto, não chega, né? A gente ainda não tem um largo conhecimento de que a gente tem essa ferramenta. Mas também é uma questão de cultura. E tem pessoas que têm mais dificuldade de utilizar. Só que com o tempo, tudo vai mudando, né? A gente acabou, né? Enfim, aderindo a várias coisas. Inclusive, no supermercado hoje, a gente vai direto no caixa e faz um atendimento, um self, né? Selfie atendimento, né? Vai sozinho no caixa ali e resolve. E eu acho, assim, que pediatria acaba limitando um pouco. Mas ainda assim é possível. Tem uma série de coisinhas que não precisariam estar, de fato, num pronto atendimento e até mesmo num consultório. Tem questões que são de orientação, como o Roberto falou. Tem questões que é pequeno trauma, lesões de pele, pequenas batidas, febre com menos de 24 horas. Outros sintomas não tão graves com menos de 24 horas também podem ser orientações, trocas de receitas. Tem pacientes que vão em pronto-socorro para isso, para um atestado, para tocar um atestado, para uma orientação assadura. Enfim, tem situações que a gente fica preocupado daquela pessoa ter ficado aguardando ali duas horas para ver uma coisa que ele talvez resolvesse. Ah, eu estou com dor de ouvido. Gente, toma um analgésico. Às vezes é algo momentâneo e passa sozinho, precisa só de uma orientação. Então, a gente pode utilizar, mas leva um tempo, imagino. Até se acostumar, como tu falou, acho que a questão da cultura é bastante importante. Mas, de certa forma, eu peguei algumas pessoas que até da Dengue mesmo, que ficaram fazendo acompanhamento ali pelo PA Digital, ao invés de ficar retornando várias vezes ao pronto-atendimento. Algumas internaram e tiveram uma referência, falaram super bem, acho que foi bem adequado também no momento certo de ir. Porque é isso que a gente vê com o pessoal da Dengue. Às vezes é muitas vezes, muitas idas do mesmo paciente. Não é só o paciente que vai uma vez e o negócio encheu. É os mesmos pacientes voltando com frequência. Exato. Eu também tenho alguns pacientes que pai e filhos estão consultando no PA Digital e tem me passado uma boa referência. E, a propósito, a gente notou que está aumentando o número de atendimentos no PA Digital. Que bom. A gente fica feliz, né? Que a ferramenta está sendo utilizada. Mas, esperamos que não seja só o bom da Dengue, né? Que seja uma coisa que venha para ficar. É, eu tenho a impressão que se ultimamente tinha entrado no olho do furacão, mas o furacão a gente não está sabendo quando é que vai parar, né? Está bastante complicado. A gente precisa de frio, né? A gente precisa de frio. Daí é outra parte, né? A gente já fica na dúvida das síndromes virais, respiratórias, enfim. Para terminar, então, eu queria que a gente aproveitasse e falasse, então, para o pessoal, para quem está assistindo, quais foram as mobilizações todas que a equipe fez para que as pessoas entendam, assim, que apesar de estar super lotado, está super difícil, a gente está fazendo bastante esforço para que as coisas aconteçam. Eu acho que a gente tem falado sobre, a gente falou muito da urgência e emergência, né? Eu fico na parte de internação, assim, vejo no hospital, tem dias que tinham 15 pacientes internados no pronto-socorro, que já não era nem só atendimento, porque não tinha vaga no hospital para subir, porque, de fato, a demanda aumentou para todo o sistema de saúde de uma maneira geral. Então, se vocês puderem colocar um pouquinho, assim, dessas esforças para tentar explicar para o pessoal que não é que a gente não quer que as pessoas vão, porque eu também já ouvi isso, ah, as pessoas não querem que a gente vá no... Não, gente, a gente quer que vá quem precisa, porque às vezes vai chegar alguém que está no caso de emergência, sei lá, uma dor torácica, uma coisa mais grave que a gente deveria ter uma atenção, ter um espaço melhor e que eventualmente prejudique isso, né? Bom, nós... Acho que posso falar? Nós habitualmente trabalhávamos com dois médicos clínicos e dois pediatras 24 horas e hoje a gente está atendendo cinco clínicos e quatro pediatras, em alguns momentos até cinco pediatras. E para dar conta desse volume, a gente fez uma estruturação física lá, removendo alguns serviços ambulatoriais, modificando a nossa própria, o nosso próprio funcionamento da parte de administrativo ali, utilizando salas para hidratação. Então, além de termos mais consultórios, a gente disponibilizou mais 14 poltronas de hidratação que a gente faz lá mesmo no PA. fizemos junto com o CEPAS esse direcionamento para atendimento lá, que tem rodado em torno de 40, 60 atendimentos que seriam dali do PA, estão sendo atendidos lá. A gente tem, então, uma equipe que fica na recepção fazendo uma pré-triagem desses pacientes e vendo quais são aqueles que se encaixam nesse perfil que podem ser atendidos lá. e aí a gente faz esse atendimento lá. Ao mesmo tempo, nós temos o centro de oncologia, o centro de oncologia conta com algumas poltronas e aqueles pacientes, já desde a outra semana, a gente estartou essa parte que é de encaminhar os pacientes que precisam hidratação venosa e observação para lá. E a gente tem como retaguarda ainda o nosso serviço lá de hospital dia, que ainda é uma retaguarda para casos de necessidade de leitos de observação. Fora isso, tem essa central lá de acompanhamento de WhatsApp que no início chegou a ser monitoramento, mas a gente não deu conta. E o PA digital também, que é um serviço que está intrinsecamente ligado com o nosso, ele também fez uma contingência de aumento de número de médicos em atendimento. Então, se percebeu que, claro, a demanda aumentou, então, a gente tem mais médicos ali em atendimento, não sei precisar, mas a ideia é que não haja muita espera quando se faz o contato. Houve remanejamento de equipe de enfermagem, do hospital centro, do SOS, do CEPA, de todos os lugares que o NIMED tinha, a equipe de enfermagem estão vindo, está lá para ajudar. Houve aumento de horário do laboratório para nos dar apoio, inclusive no feriado da sexta-feira santa, eles trabalharam para dar apoio, para nós conseguirmos encaminharmos nossos exames para lá ser mais rápido. E houve aqui da equipe em geral. o horário do laboratório da Unimed foi estendido e em alguns momentos a gente teve equipe de coleta lá do laboratório no PA nos auxiliando. É que agora a gente está num momento de inauguração de mais uma unidade própria, então agora a gente já reduziu essa outra ajuda. Mas sim, a gente está com vários profissionais de enfermagem das outras unidades deslocadas para lá. Então é isso, o esforço está grande, a gente espera que passe logo toda essa epidemia de fato que vem acontecendo. Vocês têm alguma mensagem a mais que vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a gente? Fique à vontade. A mensagem é que a gente entende as dificuldades do paciente, o desgaste, a insatisfação às vezes pela demora, pela espera, por não estarmos conseguindo atender no tempo que gostaríamos, mas que o esforço está sendo feito. Não estamos nos omitindo, nós estamos nos esforçando muito para dar o melhor atendimento possível. De fato. E eu gostaria de lembrar de prevenção, que eu ainda vejo as pessoas e todo mundo está falando em repelente, tem que usar repelente, tem que usar repelente, mas assim, não foi um nem dois pacientes meus, que me relataram estar usando repelente, sim, mas quando chega na escola. Mas por que, gente? Porque eu acho que daí, se eu passar antes, até que chegue lá no carro, já vai perder e tal, eu digo, não, tem que aplicar antes, antes mesmo de vestir a roupa, ou então até tem os sprays que pode aplicar por cima da roupa, porque é no caminho, no trajeto, você já pode se contaminar, quantas vezes a gente vê dentro do carro tem mosquitos, enfim, e que todo mundo está junto, saibam assim que é bastante sofrido para a gente ver aquela espera e a insatisfação, mas que vamos juntos conseguir, isso vai passar, mas cada um fazendo um pouquinho, cuidando lá da água parada, tirando, não permitindo, né, e se cuidando, a gente vai conseguir. É, teve uma conhecida minha que até falou, mas me falaram que tem intoxicação pelo repelente, eu falei, olha, até agora eu não vi nenhuma internação ou procura por intoxicação por repelente, mas por dengue é só o que tem, então eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com essas fake news, com tudo que roda, eu acho que cada fabricante ali do repelente tem as orientações de uso, tem como usar, são geralmente medicamentos, não digo medicamentos, mas são produtos aprovados assim por uma agência que controle isso, né? Claro. Então eu acho que a gente tem que sim usar proteção, tem que olhar em casa onde possa ter água parada, a gente começar dentro do nosso pequeno espaço a observar também e tentar fazer esse tipo de prevenção ou ajudar crianças pequenas, eu lembro que nesse dia que eu fui visitar eu tinha um bebezinho de 17 dias com diagnóstico de dengue, então assim, ninguém tá imune de pegar, eu acho que eu lembro muitos pacientes quando eles vão de alta eles têm uma dengue, a gente tem quatro tipos de vírus, a gente pegando um tipo a gente não ganha imunidade pros outros, então quem já teve dengue tem que continuar a usar repelente, até porque pode vir mais forte, a manifestação pior da doença depois, então, da minha parte também se eu puder deixar algum recado seria isso, pra que todo mundo se proteja, se cuide, porque assim, os pacientes ficam muito, tem uns que vão leve, mas tem uns que ficam muito debilitados com risco de vida mesmo, alguns já perderam a vida por isso, por uma coisa que a gente poderia prevenir, né? Então é isso, esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Continue nos acompanhando nas plataformas de audio e vídeo da Unimed Vumenau. Até a próxima! Transcrição e Saúde